Olá, seja muito bem-vindo no meu canal, o canal da Suelen Bum, e hoje eu vou falar de algo que eu tenho aprendido aqui com o senhor sobre essa luta que a gente tem diariamente da carne com o espírito. Então vem comigo pra você entender um pouquinho melhor o que eu tenho passado com as minhas experiências pra mim. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tenho percebido a facilidade que nós temos em relação à comida. Coisas que no Brasil a gente não tem facilidade, aqui a gente tem muito mais fácil. Então eu me peguei maravilhada com as coisas aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei assim, pensativa, cara, como levar isso pra palavra de Deus, né? Galatas 5, 19, começa falando sobre os frutos da carne, que são adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Uma das coisas da carne é a glutonaria. E eu percebo aqui o quanto a comida é gostosa e eles fazem você querer comer em quantidade, sabe? No Brasil a gente come em qualidade e a gente aprende assim de casa, né? Que a gente come em qualidade, as coisas do Brasil são gostosas, mas o marketing daqui da comida é muito pesado. E aí eu fiquei tão focada nisso que, cara, eu até engordei uns quilos por causa disso. E realmente todo mundo que vem aqui pros Estados Unidos, eles acabam engordando. E o marketing daqui é muito pesado. E olha só como o diabo ele entra nas beiradinhas. Eu fui comendo, eu fui comendo e falando assim, não, que gostoso, eu vou comer mais um, não, tal, eu já sou magra, pra quê? E aí quando eu fui ver, eu tinha engordado. Eu percebo o quanto o nosso corpo briga com o espírito. Não é todo dia, é toda hora, sabe? Às vezes eu tô num restaurante e ali tem um cardápio e tem lá sobremesa, chocolate e tem algo mais saudável. Tudo, né? Tudo você tem escolhas. Ou você pode escolher comer mais saudável ou você pode escolher comer besteira. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Olha só, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. Então, o domínio próprio é o quê? Quando eu tô num restaurante, eu não vou escolher comer um doce, eu vou escolher comer uma salada. Porque o nosso corpo, ele não foi feito pra comer besteira. Porque se a gente for ver lá na Bíblia, Jesus, ele se alimentava de peixes e pães, coisas mais saudáveis. Porque ele precisava se alimentar bem porque Jesus caminhava. Se você for ver, Jesus era fit, né? O cara caminhava pela Judéia toda. Ele era totalmente focado, ele tinha domínio próprio. Não se deixe levar por uma alimentação errada, porque não vem de Deus, sabe? Deus fala sobre o domínio próprio. Então, que você realmente possa repensar na sua alimentação. Porque eu passo diariamente, eu brigo comigo todo dia. Você acha que eu não tenho vontade de comer um lanche do McDonald's? A gente quer comer tudo que é besteira. E não é isso que Deus quer, sabe? Deus quer que você se alimente bem, que você se cuide, que você realmente tenha uma alimentação saudável. Então, é isso que eu acho que você deveria fazer, sabe? Focar na sua alimentação, focar em você mesmo, se amar e falar assim, não, peraí. Antes de você se alimentar, falar assim, poxa, não, eu tenho domínio próprio, sabe? Esses dias mesmo, tipo, eu tava olhando assim, sabe? Eu ia pegar um Dunkin' Donuts e eu falei, não, eu não vou pegar um Dunkin' Donuts, sabe? Eu vou comer uma barrinha de cereal. Tipo, é uma guerra que você tem que ter com você mesmo. É a sua mente. Você tem que colocar na sua mente o seguinte, eu não vou comer, eu vou comer saudável. Você tem que guerrear aqui, ó. A sua guerra não está no estômago, a sua guerra tá na tua mente. O domínio próprio vem na sua mente. Então, você, quando você quiser comer uma besteira, pensa assim, não, eu vou comer uma salada. Tipo, foca naquilo que realmente é importante pra você. Que Deus, ele te derrame domínio próprio, que o meu testemunho, ele te ajude. Tipo assim, sabe? Eu também sou humana igual você, eu também passo por esses problemas de alimentação. Não é fácil pra mim, sabe? Todo dia eu brigo comigo mesma. A primeira coisa pra você resolver o problema é você saber que você tem um problema. Olhar e detectar, não, mano, eu tenho esse problema, então eu vou resolver. Então, a primeira coisa, foca nisso, sabe? Pensa assim, mano, eu tenho esse problema de alimentação. Não, eu vou realmente perceber esse problema. E aí, após eu perceber, eu vou tomar atitudes, entendeu? Aí, qual é a sua próxima atitude? Pedir pro Senhor domínio próprio. E uma dica que eu te dou, antes de comer, sempre ore pro Senhor pedindo ajuda, sabe? Fala assim, Senhor, me ajuda a comer bem, a comer certo, sabe? É mentalidade. Porque a alimentação é toda mentalidade. Não é dieta que vai te fazer melhorar. O que você precisa mudar primeiro é a sua mente, sabe? Muda a sua mente. Antes de você comer alguma coisa, ora pra Deus e fala, Deus, me ajuda. Me ajuda a comer direito. Antes de ir no mercado, não vá no mercado com fome. Toma de três em três horas. Vê até onde o seu estômago aguenta. Todo mundo sabe até onde o seu estômago aguenta. Então, é isso que eu tenho pra falar pra você. Que Deus, Ele te derrame em domínio próprio. Que você guerreie consigo mesmo, porque o nosso corpo, Ele tá em guerra com o nosso espírito todo dia. E quem tem que ganhar hoje é o seu espírito. Não deixe o seu corpo ganhar. Quem manda em você é você mesmo. Quem manda no seu corpo é o seu espírito. Então, que realmente Deus, Ele te derrame, sabe? Domínio próprio, pra que você consiga realmente se alimentar melhor, focar na sua alimentação e ter uma vida saudável e feliz ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se você gostou e realmente Deus te identificou nessa palavra, se inscreve aqui no meu canal, dá um like no meu vídeo e compartilhe com as suas amigas que tá passando pelos mesmos problemas que eu passei e que você também tá passando, sabe? Porque eu acho que todo mundo passa por esse problema de alimentação, né? E que Deus, Ele nos ajude. Que Deus te abençoe. Um dia maravilhoso. Tchau!